Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu mandei ler de novo, vou mostrar para vocês aí um portal que eu sentei, como eu arramei ele, vou mostrar passo a passo aí. Primeiro não esqueça de se inscrever no canal do nosso canal, adicione o sininho também porque vocês vêm recebendo mais notificações dos vídeos que eu colocar no nosso canal. Compartilhe também esse vídeo aí, comente aí que eu estou retirando suas dúvidas e respondendo para vocês aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí